Nesta aula especificamente a gente vai falar sobre AST, ou seja, Abstract Syntax Tree, ByteCode e algumas partes do processo de compilação e interpretação ou execução. Nessas videoaulas a gente está vendo principalmente a linguagem de programação Scala e também a linguagem de programação Ruby. Foi dito que Scala é uma linguagem estática e Ruby é uma linguagem dinâmica. Agora a gente vai ver também o que significa uma linguagem ser compilada ou ser interpretada ou, como é o caso de Scala e no caso de Java, uma linguagem híbrida, pré-compilada. Mas antes disso, vamos entender direitinho o que é o processo de compilação. Toda vez que você escreve um programa, em qualquer linguagem de programação, você tem uma sintaxe no programa. No caso de Scala, por exemplo, se nós queremos declarar uma classe, a gente usa a palavra-chave class. Claro que de alguma forma, quando a gente for rodar esse programa, a nossa linguagem tem que saber se nós escrevemos class corretamente ou incorretamente. No caso, a maior parte das linguagens de programação tem um processo de parsing, que basicamente consiste em pegar o nosso arquivo fonte e verificar se está tudo certo com ele. No processo de parsing, nós temos algumas análises que são feitas. É uma análise sintática que vai ver a sintaxe do meu programa. Nesse caso aqui, class está escrito errado. A linguagem não vai reconhecer essa palavra-chave. Something aqui está abrindo uma aspas, mas não está fechando as aspas. Ela está fechando uma apóstrofe ou uma aspas simples. Logo, isso aqui também vai falhar na análise sintática, porque ele não conseguiu achar o final dessa cadeia de caracteres, dessa string. Ao mesmo tempo, nós temos a análise semântica. A análise semântica consiste em ver se, dado que a sintaxe está correta, se semanticamente aquilo faz sentido. Por exemplo, nós temos um código aqui que define uma classe chamada full, uma classe chamada bar, e depois eu falo, essa classe aqui nova, ela estende full com bar. Algumas videoaulas antes disso, nós falamos um pouco sobre o conceito de mixing. Então, sabemos que escala, eu só posso usar a palavra-chave width se eu estiver usando uma trait. No caso, bar não é uma trait. Bar é uma class. Logo, embora isso esteja sintaticamente correto, não existe nenhuma palavra escrita errada aqui, nenhuma string não terminada, semanticamente isso não faz sentido. O nosso computador vai também capturar esse tipo de coisa. Seria a mesma coisa se nós tivéssemos uma classe em Ruby e tentássemos incluir, com a palavra-chave include, uma outra classe aqui. Claro que isso daria problema em Ruby, porque nós só podemos incluir módulos. Feita a análise sintática e a análise semântica, finalmente nós temos o processo de compilação mesmo. Em geral, o processo de compilação consiste em pegar o nosso código, que nesse caso vai ser este exemplo aqui, e criar uma árvore de sintaxe, abstract syntax tree, ou árvore abstrata de sintaxe. Uma árvore abstrata de sintaxe, ela basicamente pega o nosso código fonte e tenta descrevê-lo no formato mais fácil do nosso computador entender. No nosso caso aqui, o fazer algo viraria a raiz da árvore, porque ele está na raiz do comando. Nosso fazer algo, ele precisaria de três parâmetros. Um deles é o parâmetro 1, o deles é o parâmetro 2, e o outro deles é o resultado dessa operação aqui. Para termos o resultado dessa operação aqui, a gente vai colocar o nosso mais aqui, o 3 e o 4 deste lado. Reparem que todos os nós folha, como 1, 2, 3 e 4, eles contêm o que nós vamos chamar aqui de literals, ou seja, um valor literal mesmo. Eu não preciso fazer nenhuma operação matemática ou nenhum método, chamar nenhuma função, para chegar a esse valor. O valor já está aqui, 1, 2, 3 e 4. Logo, fazer algo sabe que ele tem que receber um parâmetro 1, um parâmetro 2, e aqui ele tem que resolver primeiro esta subárvore para ter o próximo parâmetro. Quando ele resolver essa subárvore, 3 e 4 somados vão dar 7. Aí ele resolve a subárvore aqui, coloca o nosso 7 aqui, e aí ele sabe que os parâmetros que ele vai passar são 1, 2 e 7. Muitas vezes, essa árvore abstrata não é representada dessa forma, porque isso consome muita memória e também é meio trabalhoso de mexer nesse formato. Normalmente, a árvore abstrata de sintaxe, ela vem no formato que se chama S-Expressions, ou S-Exp. O S-Exp, basicamente, é representar essa árvore num formato parecido com o Array. Por exemplo, fazer algo... A gente abriu um parênteses aqui para indicar que eu estou abrindo um novo nó da árvore. O 1 vem aqui, o 2 vem aqui, e a soma 3 e 4 vem aqui. Para quem já estudou, por exemplo, Lisp, vai ver que essa sintaxe é muito semelhante à sintaxe de Lisp, porque, basicamente, Lisp não possui uma sintaxe especificamente. Tudo é uma S-Expression. Isso foi uma decisão de design da linguagem, e dá para fazer coisas muito interessantes com o Lisp, justamente por causa da sintaxe especial dele. Deixando isso um pouco de lado por enquanto, essa daqui é a S-Expression que o interpretador Ruby, na versão 1.9.3, cria quando eu faço um parsing desse comando. Eu simplifiquei essa expressão, porque depois de cada uma dessas sintaxes aqui, de cada um desses nós, havia uma informação de número da linha e número de coluna, que eu removi, mas, mesmo assim, dá para perceber que ele tem algumas informações muito extras. Por exemplo, se tem um parênteses, ele vem com argparem. Se tem um bloco, logo depois do parênteses, ele dá aqui um argsblock. Mas, o que nos interessa aqui, na verdade, são as folhas da árvore, basicamente é isso daqui. Ele está falando que eu estou pegando um inteiro com o número 1, um inteiro com o número 2, abrindo um parênteses, enfim, um inteiro com o número 3, somado ao inteiro com o número 4. Na versão de Ruby 1.8 ou inferior, o Ruby simplesmente pegava o nosso código, criava essa haste e interpretava essa haste, fazendo mais ou menos o que eu falei aqui. Pegando cada valor, vendo cada nó, vendo cada folha, resolvendo eles na ordem para chegar até o nó superior, que é o que a gente chama aqui de nó raiz. Na versão 1.9, e a maior parte das linguagens de hoje, não usam mais esse formato de haste. Elas usam o formato que a gente chama de bytecode. O bytecode nada mais é do que uma série de instruções para uma máquina virtual. O que é, basicamente, uma máquina virtual? Uma máquina virtual, para quem programou em Java, deve ter ouvido falar da JVM, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela no próximo slide. Mas uma máquina virtual nada mais é do que uma camada entre o nosso sistema operacional, que está aqui embaixo, nossa VM está aqui em cima, e o nosso código, ou no caso, nosso bytecode, ele está aqui em cima da máquina virtual. A máquina virtual vai pegar esse bytecode, vai, de certa forma, interpretá-lo, e vai transformar isso em chamadas para o nosso sistema operacional. Em alguns casos, a máquina virtual consegue pegar alguns bytecodes e transformar em código nativo e jogar para o sistema operacional. A JVM, por exemplo, faz isso muito bem. Isso serve para otimizar a velocidade da nossa linguagem interpretada. Esse processo de pegar algum código que está rodando, perceber que ele pode ser otimizado e transformado em código nativo, é chamado de JIT. Em muitas máquinas virtuais modernas, a gente usa esse conceito de JIT, porque simplesmente interpretar o bytecode não é rápido o suficiente para a maior parte das linguagens. Voltando um pouco aqui para o nosso código Ruby, esse mesmo código que nós vimos aqui, ele transforma-se nessa sequência de instruções para a nossa máquina virtual. O putnile aqui serve simplesmente para indicar que eu estou chamando, fazer algo, mas não está em cima de classe nenhuma. E aqui eu começo a colocar os objetos. A máquina virtual de Ruby, e também a máquina virtual do Java, elas funcionam no formato de pilha. Então, na verdade, o que eu faço aqui é empilhar esses comandos. No caso, estou empilhando o primeiro 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. E quando eu chamo um método aqui, por exemplo, o send, ele está chamando o método mais. Ele vai desempilhando esses valores e tentando resolver eles no código que a gente quer fazer. Então, por exemplo, aqui ele vai resolver 3 e 4, vai dar o valor 7. E aí depois ele vai fazer um send, e os valores que a gente vai ter vão ser 1, 2 e 7. Simplificando ao máximo. Não dá para saber muito bem todos os parâmetros aqui, porque a máquina virtual do Ruby não é muito bem documentada. Esse código, por exemplo, em escala, ficaria muito complicado para a gente tentar interpretar. Então, dando um exemplo mais simples em escala, que é esse exemplo do println, aqui, quando ele é convertido para bytecode, ele é convertido para um bytecode da máquina virtual Java. A máquina virtual Java já é bem mais documentada sobre o que ela faz. No caso aqui, a gente está falando getStatic, e ele está indicando aqui um identificador. A máquina virtual já me passou também que esse identificador significa predef, módulo, escala, predef. Ou seja, de alguma forma, ele está pegando alguma coisa específica de escala e deixando em memória para a máquina virtual usar quando for necessário. Aqui no 3, ele está basicamente falando o seguinte, olha, eu quero criar um novo objeto. Qual é esse objeto? É esse objeto aqui, escala tuple2. Tuple2 é o objeto de escala que é uma dupla, ou seja, 1,3 é uma dupla, 7,8 é uma dupla, A,7 é uma dupla, isso. Como eu estou fazendo um println com dois valores, ele entendeu que isso aqui é um tuple. Dois outros comandos aqui da máquina virtual falam para, tipo, pegar o constante 3, jogar na minha pilha o valor 6, e aí ele está pedindo invokeSpecial. InvocSpecial é um comando da jvm. Esse comando, basicamente, ele está chamando o construtor da tuple2. Então, ele está criando um construtor com esses dois valores aqui de cima, que é o 3 e é o 6. O 6, obviamente, veio da soma de 2 mais 4. De alguma forma, a máquina virtual Java já otimizou isso para mim. Ela não tentou fazer a conta 2 mais 4 em tempo de execução. Ela já percebeu, pô, 2 mais 4 é 6, então eu não preciso ficar fazendo essa conta em tempo de execução. Eu posso jogar logo o valor 6 na minha máquina virtual aqui. Isso é um exemplo de otimização que ela fez enquanto compilava o código. Quando ela for executar, provavelmente ela vai fazer outro tipo de otimização. Depois disso, ela fala invokeVirtual no identificador 26. Esse identificador 26 está basicamente usando o predef, que nós importamos aqui em cima, println. Println imprime alguma coisa na tela. O que ele vai imprimir? O resultado do invokeSpecial aqui em cima, ou seja, essa dupla que foi criada aqui em cima. Depois, return. Return simplesmente sai desse fluxo de execução da linguagem. Bytecode feito, o que nós vamos fazer agora? A gente vai interpretar esse código. A gente já viu todo o processo, passo a passo, do que a máquina virtual faz quando interpreta esse código. Certo, mas isso daqui é um bytecode. Qual a diferença disto para isso, que é um código assembly? A diferença é que isso daqui é um código nativo. Esse código eu estou falando para o meu sistema operacional, olha, roda isso daqui, joga no processador, no registrador específico do processador, esse valor, joga no processador, esse valor, e chama essa interrupção. Essa interrupção é dependente do sistema operacional. Essa é a parte importante para saber. O código nativo, ele depende do sistema operacional. Pior ainda, ele depende do processador também. Então, digamos que eu esteja rodando o meu código no Windows ou no Linux ou num processador Intel ou num processador ARM, agora, por exemplo, com o Windows 8 rodando em processadores ARM, eu precisaria recompilar o meu código para o processador ARM. Então, se eu quero, por exemplo, suportar o Windows e Linux tanto a versão Intel como a versão ARM, eu precisaria compilar o meu código para Windows com Intel, Windows ARM, Linux com Intel e Linux ARM. Logo, eu tenho quatro tipos de compilação diferentes que eu preciso fazer só para poder suportar esse tipo de código aqui. No outro caso, a VM já foi compilada para cada um desses sistemas. Então, a VM é uma só. Eu só preciso instalar a VM no meu computador e eu compilo esse código, ou no caso, eu criei esse bytecode apenas uma vez. Um bytecode que roda em vários sistemas diferentes. Enquanto que aqui, eu preciso de quatro executáveis diferentes cada um para um sistema específico, um processador específico. Ok, mas eu posso dizer que isso daqui, de certa forma, é uma interpretação também. É que o sistema operacional está interpretando. Sim, quando o sistema operacional está interpretando, a gente chama isso de código nativo. Quando uma máquina virtual está interpretando, a gente chama de bytecode. Então, tudo bem. Sabemos, então, que nossas linguagens têm um processo de compilação e um processo de interpretação. certas linguagens como, por exemplo, Ruby, elas não têm um processo separado de compilação. A compilação e a interpretação acontecem simultaneamente. Então, na hora em que eu rodo, por exemplo, um comando Ruby em algum arquivo, ele automaticamente vai chamar o processo de parsing e de criação do bytecode. Então, ele vai primeiro chamar isso daqui e imediatamente, depois de feita a compilação, ele vai tentar interpretar. Já Scala, ou Java, ou outras linguagens, por exemplo, isso não existe. Você precisa primeiro chamar o processo de compilação. Ele vai criar um arquivo intermediário. Aí, em cima desse arquivo intermediário, você chama o processo de interpretação e ele finalmente vai interpretar o seu código. Tem algumas linguagens como, por exemplo, o C++, que eu vou chamar o processo de compilação. Ele vai criar um arquivo nativo. Esse arquivo nativo, eu posso rodar ele em cima do sistema operacional sem precisar do processo de interpretação. Ou seja, eu não preciso de uma VM. Aqui estão exemplos de linguagens compiladas. Por linguagem compilada, eu estou querendo dizer que são linguagens que você tem que criar um executável e ele vai rodar no código nativo. Assembly, obviamente, é uma linguagem compilada. C++ são os exemplos mais comuns de linguagem compilada que ainda estão bastante em uso no mercado. Ambas geram códigos nativos. Pascal é um exemplo. Fortran também é outro exemplo. Delphi. Basic, Quick Basic. Quem já programou com isso sabe que ela é compilada. Visual Basic. Lisp são exemplos interessantes. Lisp é um exemplo bem legal porque Lisp tem várias implementações diferentes. Então, algumas compilam, outras apenas interpretam. Visual Basic, por exemplo, é um outro exemplo bem interessante que eu vou pedir para vocês prestar atenção. Esses daqui são exemplos de linguagens interpretadas. Por exemplo, Ruby, que a gente está usando nesse curso. Lisp aparece aqui novamente porque como tem várias implementações, algumas delas são interpretadas, outras são compiladas. PHP é muito usado na web, JavaScript é sempre interpretado pelo browser e outras linguagens também. Visual Basic aparece nesse slide e no slide anterior. porque no momento em que estou rodando a linguagem ela é interpretada. Na hora em que eu compilo eu posso compilar Visual Basic 6 para um formato que a gente chama de P-Code que é como se fosse um bytecode ou posso ser compilado para formato nativo que é o formato nativo do sistema operacional. Agora, aqui existem alguns casos específicos como por exemplo Java, Scala são linguagens que você compila interpreta então elas não são exatamente nativas. Para isso eu chamei essas linguagens de pré-compiladas. O que significa isso? Ela compila para um formato intermediário no caso o bytecode e ela interpreta depois esse formato bytecode numa máquina virtual. Exemplos bem legais disso são Scala que a gente está vendo nesse curso Java IronRuby VB.NET C Sharp F Sharp IronPython são todos os exemplos que rodam em cima do .NET .NET é uma plataforma da Microsoft que faz um formato interessante. Assim como o VB quando compilava para P-Code o .NET ele compila para um executável só que esse executável ele não é nativo ele precisa do .NET instalado na sua máquina e ele de alguma forma dispara um programinha simples pequeno aqui que fala beleza, busca o .NET achou o .NET me interpreta e o .NET passa a interpretar isso. É interessante porque por exemplo com a implementação mono que roda tanto em Mac como em Linux você pode rodar alguns programas .NET ou seja .executáveis no Windows no Linux e no Mac é bem estranho você rodar um .executável no Mac e no Linux mas com .NET isso é possível por fim tem algumas coisas que são bem que não cabem muito bem nesse parâmetro .NET a gente já viu que é um exemplo porque ele cria um executável que parece nativo mas ele é auto interpretado .JRuby é um exemplo bem interessante .JRuby é um Ruby rodando em cima da JVM o JRuby ele tem ou o próprio JRuby que roda o seu código e ele tem o JRuby C que é um compilador de JRuby para .class então o JRuby ele pode ser tanto interpretado puramente como o Ruby versão 1.9 1.8 ou ele pode ser pré-compilado para .class e rodado em cima disso o Lisp a gente já viu um caso bem interessante porque ele pode ser compilado nativamente ele pode ser compilado por uma VM ou ele pode ser interpretado puramente Scala é um exemplo interessante porque nós podemos rodar Scala em um código fonte aqui o que ela vai fazer ela vai criar o bytecode em memória vai rodar o código e depois vai descartar esse bytecode mais ou menos como o JRuby e como o Lube fazem só que também temos o Scala C que compila por um ponto class o Scala C ele faz a mesma coisa que o JRuby C na verdade ele funciona da mesma forma que o Java C e em linhas gerais o jeito como você vai programar Scala é sempre compilando com Scala C e depois interpretando o que resultou com Scala a parte interessante é que a linguagem Scala rodada e interpretada e a Scala C compilada tem algumas semânticas um pouco diferentes quando eu rodo Scala eu posso escrever códigos sem estar dentro de uma classe quando eu rodo Scala C todos os códigos sem estar dentro de uma classe mais ou menos como é o exemplo de Java Python é um outro caso bem interessante quando eu rodo um arquivo .py pela primeira vez com o Python o Python vai criar um arquivo .pyc e já vai imediatamente interpretar esse arquivo então o Python ele tem um processo de compilação mais ou menos como de Ruby só que ao invés do de Ruby ou de Scala que criam um bytecode em memória e depois descartam o Python ele cria um bytecode em disco e depois interpreta esse bytecode em disco então é como se eu rodasse escala C e escala logo um depois do outro Python faz isso cuspindo um Python ao C existe uma implementação de Ruby também chamada Rubinius que faz exatamente isso ele cria um RBC interpreta esse RBC provavelmente Python optou por isso porque é muito grave que o parser de Python ou que o gerador de bytecode seja lento então para otimizar esse processo ele verifica se o Python não foi alterado se não foi alterado ele só roda o Python C por fim o caso mais interessante é que é Smalltalk Smalltalk quando você vai rodar pela primeira vez você roda a VM do Smalltalk e ele vai vir a você uma tela e dentro dessa tela tem janelas tem editores tem organizadores de objetos tem um consolezinho e todos esses objetos são objetos Smalltalk então na hora que você digita algum comando aqui por exemplo você manda imprimir algo nesse console ele imediatamente vai aparecer nesse console só que não existe processo de compilação ou de interpretação tudo está sendo interpretado naquele momento e tudo que você está digitando está automaticamente refletindo nessa VM que você está aberta tanto é que quando você sai do Smalltalk você salva todo o estado dos objetos então o Smalltalk é um exemplo bem interessante porque não existe um processo de compilação e não existe um processo de interpretação de certa forma você está interpretando o tempo todo compilando o tempo todo e rodando o tempo todo é um processo de compilação